PEC do teto de gastos, Joanes, um tema que você conhece profundamente, eu não tenho a menor dúvida e que você vai adorar debater política fiscal comigo. Com a aprovação da PEC do teto de gastos, vamos para os dados objetivos, né? O que é a PEC do teto de gastos? A PEC do teto, ela colocava ali um limite, que é o gasto do ano anterior, somado, corrigido pela inflação, individualizado para cada poder, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Quais foram os efeitos da PEC do teto? O efeito da PEC do teto foi que o juro saiu de 14,25% para 6,55%, a inflação saiu de 9,32% para 2,76%, o PIB saiu de menos 7%, a pior crise da história do Brasil, pior até do que a pandemia, sem que a gente tivesse uma pandemia, que foi no governo Dilma, para um crescimento de 3%. Só quero te questionar, se você é contra o teto de gastos, né? Qual que é a política fiscal que você defende? Você defende um libero geral? Você defende que não haja limite de gastos? Você defende que não haja limite de endividamento? Você defende que não haja nenhuma trava e nem nenhum gatilho fiscal e que o que o presidente da República, sair da cabeça do presidente da República, do Congresso Nacional, decidir gastar naquele ano, ou inclusive comprometendo futuras gerações, possa se gastar sem limite nenhum? E a gente passa essa conta principalmente para o bolso do mais pobre, que proporcionalmente é quem mais paga imposto no nosso país? Primeiro, a crise provocada no governo Dilma II foi uma crise provocada por uma política de ajuste fiscal. A presidenta Dilma trouxe o banqueiro do Banco Bradesco, Joaquim Levy, para ser ministro da Fazenda, que aplicou uma política de ajuste fiscal que cortou quase 20% do investimento público em 2015, combinado com os efeitos da Lava Jato, derrubou a economia e aí sim causou a maior queda do PIB da história brasileira, mas foi uma política de corte de gastos. A grande desgraça do governo Dilma não foi gastar demais, foi uma política de ajuste fiscal antipopular tocada por um banqueiro. A crise causada pelo governo Dilma, vamos lá, a gente teve 12 anos de governo do PT, 4 anos ela com o Tombini no Banco Central, com o Mantega, com a nova matriz macroeconômica, e nada disso é responsável pela crise. O que é responsável pela crise é ela colocar durante, sei lá, seis meses o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, que, sei lá, o desafio é você colocar três projetos do Levy que foram aprovados no Congresso Nacional durante esse período, durante a gestão do governo Dilma. Então, olha o malabarismo que ele faz para tentar justificar o desastre econômico do governo Dilma. Teve 12 anos de aumento de gastos obrigatórios, de aumento de gastos de despesas correntes, de um sufocamento da capacidade de investimento do Estado com aumento de gastos. Você teve aumentos salariais para a elite do funcionalismo público recorrentemente durante os governos petistas, prejudicando os funcionários públicos mais pobres, que são aqueles municipais, que chegam a ganhar menos até do que se recebe na iniciativa privada. E toda a culpa da crise foram seis meses de Joaquim Levy, que, inclusive, nem tinha maioria para aprovar na Câmara dos Deputados, primeiro. Porque o presidente da Câmara eleito não foi o presidente candidato do governo. Segundo, porque os próprios deputados do PT não votavam junto com o Joaquim Levy. Então, você fez todo um malabarismo aí para tentar justificar a crise que não se sustenta. E aí, a questão é o seguinte, Vilela. Ó, o que só tem no Brasil e não é jabuticaba, tem alguma coisa errada. Veja, nenhum país do mundo coloca uma PEC que congela o investimento real em saúde, educação, cultura e lazer, infraestrutura e meio ambiente na Constituição, com status constitucional. Eu desafio o deputado Kim Kataguiri a me mostrar outro país que tem uma regra fiscal igual ou, no mínimo, semelhante nos seus marcos principais, o teto de gastos do Temer. Ah, cite o lugar que tenha isso na Constituição. Não tem, sabe por quê? Mais uma vez, eu repito uma coisa que você não sabe. A nossa Constituição é tecnicamente prolixa e super rígida. O que significa prolixa? Porque ela trata de diversos assuntos, inclusive de política fiscal, coisa que não acontece em países desenvolvidos. Na maior parte dos países desenvolvidos, a Constituição não trata sobre política fiscal e o Brasil trata sobre trabalho, sobre política fiscal, sobre o Colégio Dom Pedro II. Isso significa, tecnicamente, uma Constituição ser prolixa. E ser super rígida significa que você tem um quórum qualificado para você aprovar modificações na Constituição e que nem com um quórum qualificado algumas modificações você pode promover. E é por isso que não há outros países com essa mesma Constituição, com essa mesma configuração constitucional, que você não vai encontrar no texto constitucional esse teto de gastos. Agora, o modelo de teto de gastos, você tem há 40 anos na Holanda, na Suécia, na Finlândia e no Japão. O outro desconhecimento que você tem em relação ao teto de gastos é dizer que ele limita o investimento real em qualquer área. Isso é mentira. Ele impede o aumento do gasto acima da inflação individualizado por poder. Se eu cortar, por exemplo, super salários do Ministério Público, se eu cortar super salários do Judiciário e utilizar esse dinheiro para investir mais em educação, eu posso. Não há nenhum impeditivo em relação a isso. E isso eu estou falando de aumento real, estou falando de aumento nominal. Corrigido pela inflação, mais um extra. E estou falando de ainda investimento e não de gasto corrente. A mesma coisa eu posso fazer com a saúde, a mesma coisa eu posso fazer com a infraestrutura. Não havia impedimento de aumento de investimento real em nenhuma das pastas miniseriais. Você só precisava cortar de outro lugar para você colocar aquele investimento novo naquele, porque a gente estava em um nível de endividamento absurdo. Continuamos em uma escala de endividamento muito grande para um nível de país subdesenvolvido em desenvolvimento. E justamente por isso que não há nenhum tipo de impedimento para investimento real em aumento de qualquer pasta. Tanto que houve, com a vigência do Ted Gastos, aumento real em pastas durante o governo Bolsonaro. Eu quero só reforçar duas coisas que eu já coloquei para ele e que ele não teve a coragem de responder. Primeiro, a fala dele em relação de que, olha, matar pessoas numa revolução é uma contingência que acontece. Essa abordagem personalista em relação ao Stalin é ceder ao liberalismo. Então, mais uma vez eu pergunto. Então, para você, estaria tudo bem fazer uma revolução, você me matar? Isso seria ok, seria uma contingência aceitável, um resultado da revolução para a gente implementar um novo regime. E um outro ponto, eu defendo, palavra do Jones Manuel, eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo no país nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Você defende, então, o campo de concentração? Você defende que eu vá para um campo de concentração porque eu sou um liberal, porque eu divirjo da sua ideia? Você me mandaria para um trabalho, para um campo de trabalho forçado para eu quebrar pedra nos últimos 30 anos ter defendido o liberalismo e destruído o nosso país? Veja, eu me recuso a comentar tweet, assim, essas montagens que você está fazendo, esses negócios. Você quer falar de tweet? O tweet está fora do ar, o Xandão já resolveu. Veja, não me nega a discutir, não. Eu me nega a discutir tweet, né? Eu me nega a discutir esses prints aí, essas coisas que ninguém sabe se é verdade ou não. Quem quiser um debate sobre reforma agrária, quem quer que você defende para desconcentrar o crédito agrícola, para garantir que a pequena e média propriedade tenha mais acesso a crédito, tenha mais acesso a compras governamentais, uma demanda planejada e permanente, consiga se mecanizar com produção nacional e com tecnologia nacional, acabando com a dependência de sementes, por exemplo, da Monsanto. Vamos lá, lembrando que a pergunta é minha, né, Joanes? Esse bloco não é você que faz pergunta e você se negou a responder as três perguntas que eu fiz. Mais uma vez, você não sabe que quer discutir política ambiental, quer discutir até política agrícola, não sabe o que é uma e a rima, não tem opinião sobre licençamentos por adesão e compromisso, que é uma das coisas importantes, inclusive para o pequeno produtor rural, uma das coisas mais importantes que tem é você fazer a adesão, o licençamento por adesão e compromisso e facilitar a vida dele, inclusive acesso a crédito, inclusive o que você está falando, acesso e mecanização do campo, não tem opinião em relação ao licençamento bifásico, ou seja, você simplesmente não responde, não sabe, não assume que não sabe e não quer falar sobre o assunto. Aí, quando a gente vai falar sobre o seu radicalismo, está na essência do seu ser, você vive dizendo, defende revolução, que você é radical, que você defende uma mudança profunda, e aí, quando a gente vai falar sobre os meios para promover essa mudança profunda, você se nega, ah, não vou discutir tweet porque o Xandão já resolveu, sério, que essa é a sua resposta? Essa é a sua maneira de se esquivar? De se livrar daquilo que você escreveu, que você defende? Não é só o tweet, é o que você defende de fato, né? Você defende que haja uma revolução armada, que pessoas inocentes morram, né? E que seus adversários políticos podem morrer nessa revolução, que não tem problema nenhum. E você acha isso completamente normal, você acha que isso ter espaço no debate público é uma coisa tranquila, é uma coisa que faz parte. Se você falar em mandar liberais para campos de trabalho forçado, ah, não tem problema, ah, no Twitter caiu, já não ligo mais para essa opinião, já não tem mais problema nenhum. Ou seja, defender morte de adversários... Você já defendeu arrastar ministro do Supremo Tribunal Federal pelo cabelo também, né? Difundindo ódio no evento do Sindicato de Trabalhadores de Fortaleza, salvo engano. Uma das histórias que a gente não dá mais pegar a gente é estimular o ódio tudo em casa, a gente tem que acordar todo dia, querendo esfolar o patrão. Você tem que acordar todo dia, querendo pegar pelos cabelos, cada um daquele ministro do STF e se puxar pelo fundo, salvo engano. Pegar pelo cabelo, cada um daquele ministro do STF. Cada um, por exemplo, está com a mão de desabotador, presidente do Congresso. Tem que odiar, tem que me xingar, tem que ter raiva, tem a vontade de cuspir. Tem que odiar a organização brasileira e todos os seus representantes. Aí, não, não me recordo, não sei, o Xandão tirou, agora é isso. Agora é essa cara de blasé de que não sabe defender a própria ideologia, não sabe defender o próprio método. E isso está no âmago, isso está na essência do nosso debate político. Porque, diferente de você, eu sou conservador. Eu defendo a saída, a solução dos conflitos pelas instituições, pelas mudanças graduais, respeitando o que a gente herdou dos nossos antepassados, acreditando que a gente tem um pacto com o passado, com aqueles que já viveram, com aqueles que estão vivendo e com aqueles que ainda estão por viver. Você não, você tem uma mentalidade revolucionária. E aí, o principal ponto, que é o meio, que é como você vai chegar lá, como você vai fazer, o que você vai fazer, quais são os métodos que você vai utilizar, você se nega a responder e diz que o Xandão resolveu, porque tirou o Twitter. Então, assim, eu queria dar a sua resposta sobre isso. E, mais uma vez, plano diretor, absolutamente zero conhecimento, estou completo despreparo para vir aqui discutir uma política pública, que é a principal política pública municipal que tenha a ser discutida, porque é a principal função do Legislativo Municipal. Vou dizer que foi um prazer estar aqui, dialogando com vocês, mostrando a incapacidade do deputado Kim Kataguiri de ter uma política coerente, de assumir um projeto para o Brasil. Foi até difícil debater vários temas, porque o Kim é tweet, é estalinismo. E você vai me matar? Eu estou com medo. Você vai me matar? Sabe, trazendo um negócio patético, ridículo. Kim, cinco minutinhos. Muito bem, acho que a gente viu aqui como o sujeito está absolutamente descolado da realidade e tem uma grande autoestima. Eu queria ter essa autoestima do Joanes Manoel. Vim aqui, destruí, arrasei. Coitado, depois ele vai sair dessa porta e vai ver a realidade. Mas o fato é que me aprofundei nos temas que me dispus a me aprofundar na PEC do Teto de Gastos, em que ele mentiu, dizendo que você não tinha essa estrutura em outros países, e coloquei todos os países em que essa estrutura é adotada. Absolutamente incapaz de debater orçamento público, em que eu coloco as despesas obrigatórias, em que eu coloco a necessidade de corte estrutural de gastos, e ele sequer consegue falar uma vírgula em relação a isso. Também mente falando que, ah, postou foto com arma, dizendo que ia atirar nos outros. Nunca falei que ia atirar nos outros. O senhor posta foto com arma já, atirando em alvo de papel. Oh, meu Deus, que perigoso. Como isso me assemelha a uma mentalidade revolucionária. Impressionante mesmo. Diz que vai ter um projeto radical, porque vai erradicar a fome, né? Realmente, vai erradicar como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Diz que vai resolver o endividamento das famílias, né? Tanto a esquerda que foi contra a educação financeira nas escolas, que a direita sempre defendeu que a gente está 40 anos atrasado e não precisaria estar vivendo essa tragédia se não fosse isso. Ele mesmo trouxe o debate aqui sobre meio ambiente, né? Diz que votei a favor dos empresários, estava com, na realidade, o meu relatório que instituiu penas mais duras e que ele não viu em relação a isso. Trouxe o tema do meio ambiente, mas não sabia debater o principal instrumento para proteger o meio ambiente, que é o licençamento ambiental. Até agora, vamos lá, sem resposta, sobre licençamento para adesão e compromisso, sobre EIA-RIMA, sobre licençamento bifásico para obras e infraestruturas lineares, porque ele não entende já absolutamente nada disso e quer dizer que eu só falei aqui sobre o tweet dele, resumindo o debate como se fosse só em relação ao tweet dele. Ele até colocou, né? Obrigado por ter trazido aí, disse que eu sou um deputado que não trabalha, mas trouxe dois projetos muito bons, elogiados por ele próprio aqui para o debate. Muito obrigado pela deferência, né? Tem mais 70 relatórios aprovados e outros projetos de lei, diferente do deputado Glauber, que é um vagabundo que você veio aqui defender. Em relação a plano diretor, coitado, ele não sai da página 2, foi absolutamente incapaz de debater qualquer tipo de política urbana, de uso misto de imóvel, de adensamento, de revisão de lei de zoneamento, de você construir habitações populares justamente na região central, onde você concentra os empregos formais. Foi absolutamente incapaz de debater em relação a tudo isso. Se negou a defender a sua mentalidade revolucionária, se negou a defender todos os princípios de mandar a gente para campo de concentração, de trabalho forçado, de dizer que na revolução está tudo bem, e essa é uma diferença fundamental entre o conservador e o revolucionário. O conservador acredita que não adianta você utilizar meios tão violentos e disruptivos e jogar o passado e as tradições como se fosse tudo um lixo e querer renovar tudo do zero, porque você vai incorrer nos mesmos erros e você vai incorrer nos mesmos fracassos do passado. Não à toa, o conservadorismo nasce com as críticas de Edmund Burke à Revolução Francesa, justamente em que ele coloca, olha, foram lá, cortaram a cabeça de todo mundo, era igualdade, era liberdade, e no final das contas a gente teve a ditadura de Napoleão, não adiantou absolutamente nada, cortaram um monte de cabeça, mataram um monte de gente inocente, até Robespierre perdeu a cabeça, e é justamente por isso a diferença fundamental entre o conservador e o revolucionário é você acreditar que você deve honrar o legado das gerações passadas, de que os costumes, as instituições que nós temos hoje não existem à toa, passaram pelo teste da história, não são perfeitas, mas merecem ser aperfeiçoadas pelos meios institucionais e não fazendo revolução, e graças a Deus eu sei que nunca vai acontecer por parte do Joanes Manuel, ainda que ele tenha essa iniciativa aí de agora ser um dirigente partidário, é um partido que não vai formar chapa, é um partido que não vai eleger ninguém, é um partido que não tem representatividade, e graças a Deus que não tem representatividade, porque imagina a gente eleger uma pessoa que não conhece nada do processo legislativo, que não conhece nada do orçamento público, que não conhece nada de questões estruturais, que eu coloquei aqui até o próprio debate sobre saúde e o subfinanciamento da tabela SUS, financiado pelo atendimento privado dos hospitais, também foi absolutamente ignorado pelo Joanes Manuel, porque é um absurdo pensar que um hospital privado pode utilizar o seu lucro para financiar a tabela SUS e ajudar no tratamento dos mais pobres, então enfim, debate feito com o sujeito que acha que eu e o Haddad temos os mesmos pensamentos econômicos, o que é uma piada, o que é risível, uma pessoa que defende revolução armada com morte de pessoas inocentes, e que aqui demonstrou não ter a menor capacidade de debater política pública na profundidade, conceitos básicos sobre temas que ele mesmo trouxe, ele não foi capaz de definir. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link ForaBoulos.net, que eu vou enviar para você gratuitamente e para todo mundo que for da cidade de São Paulo. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.